Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais uma opção de faça e venda pra vocês Trouxe pra vocês o bolo no pote de creme belga com morangos e espero que vocês gostem do vídeo Mas antes de começar o vídeo já se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações Deixar um joinha e comentar alguma coisa aqui embaixo pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo E assim ele te enviar todas as novidades Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo Então vamos começar pessoal, aqui eu tenho um leite condensado Milho, 350 ml de leite integral Um creme de leite Duas gemas E 16 gramas de amido de milho, são duas colheres de sopa, colher medidora Então aqui na minha panela eu vou começar acrescentando o meu leite e o meu amido de milho Vou dissolver completamente esse amido de milho pra poder acrescentar o restante dos ingredientes Então fica mexendo com o fogo ainda desligado até dissolver completamente Daí é só colocar o leite condensado, o creme de leite e as gemas As gemas pessoal, é importante passar pela peneira Então deixa escorrendo, não força ela a passar, tá bom? Se ela não estourar, você vai lá com a mão ou com o garfo, estoura ela e deixa ela escorrer O que sobrar na peneira você vai descartar Daí é só misturar muito bem, ligar o fogo em fogo baixo e ficar mexendo até chegar no ponto Tem que ser fogo baixo pra não talhar as gemas, tá bom? Então fogo bem baixinho e fica mexendo sem parar até chegar no ponto Aqui eu cheguei no meu ponto que é o ponto que eu vejo o fundo da minha panela rapidamente e o recheio volta pro lugar As bolhas estouram de forma mais pesada, então chegou nesse ponto você pode desligar o fogo Eu gosto sempre de depois de desligar o fogo ficar mexendo alguns minutinhos pra daí sim reservar Daí é só reservar em um recipiente, cobrir com plástico em contato e deixar esfriar completamente em temperatura ambiente Depois de esfriar em temperatura ambiente você pode levar na geladeira se você preferir, tá bom? Mas é importante deixar esfriar completamente Aqui o meu recheio já esfriou completamente, depois eu levei uns 30 minutinhos na geladeira E agora a gente vai acrescentar o chantilly batido Eu tenho aqui aproximadamente 100 a 150 ml de chantilly batido Eu recomendo que você utilize um chantilly saboroso Pra mim, o que eu mais gosto de utilizar em recheios, até mesmo em coberturas, é o norcal Porque pra mim é o que é mais saboroso, o mais gostoso e o que não tem gosto artificial de essência nem nada Mas é questão de gosto de cada um Eu prefiro o norcal, tá bom? Então é só misturar até ficar bem homogêneo pra gente começar a montagem do nosso bolo Então aqui ó, recheio pronto, bem cremoso Calda básica de leite condensado com água, pode utilizar a calda da sua preferência Morangos picados, vou deixar na descrição do vídeo a quantidade certinha Se você quiser, você pode misturar o morango no creme Mas eu não prefiro, tá? Eu prefiro colocar separadamente De massa eu estou utilizando o pão de ló, mas pode ser a massa da sua preferência E de potinho, um potinho de 250 ml Também pode ser um potinho maior ou um potinho menor O que vai mudar é o rendimento, tá? Então no meu potinho eu começo colocando a minha fatia de massa Vou umedecer Não encharca muito a massa, tá bom? Porque o morango ele vai soltar água Então não encharca muito, senão vai virar aquela coisa meio estranha Daí eu coloco o morango diretamente em contato com a massa Porque se ele soltar água, a massa vai absorver Venho com o meu recheio Vocês estão vendo que eu estou utilizando aí medidas Mas não é pra ficar bem certinho, tá? Se você quiser um doce padronizado, eu recomendo que faça em cima da balança Coloco o meu recheio e espalho aqui com a ajuda de uma colher Venho com a próxima fatia de massa Umedeço e vou finalizar com o próprio recheio Eu vou colocar uma camadinha bem fininha do recheio Mas você pode substituir por chantilly, chantininho, ganache, brigadeiro Enfim, abusem aí da criatividade Esse recheio é bem versátil Tem várias combinações que ficam perfeitas também Então eu vou espalhando com a ajuda de uma colher E o nosso bolinho ficou assim Agora eu vou montar mais um com vocês Mas vou acelerar o vídeo pra ficar bem rapidinho, tá bom? E lembrando que a ordem de montagem fica a critério de vocês Se quiser montar diferente, não tem problema Abusem da criatividade, tá bom? E esse aqui é o resultado do nosso bolinho Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de conferir tudo aqui embaixo na descrição do vídeo Então o nosso vídeo foi esse, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou E não esquece que aqui embaixo na descrição eu deixo tudo certinho Os ingredientes, quantidade que rendeu, quanto que eu gastei Então confere aqui embaixo, tá bom? Então o nosso vídeo foi esse Um beijo E até o próximo vídeo Adiós E aí E aí E aí E aí